Salve pessoal, bom dia, sete horas da manhã, quarta-feira de carnaval, tudo bom com vocês? Tô indo trabalhar aqui no caminho da próxima encada do village, aí eu queria só frisar mesmo com vocês uma atenção né, um cuidado, que aqui tem muito coqueiro e venta bastante. Então, eu tava falando que aqui tem muito coqueiro e sempre venta bastante, aí presta atenção né, sempre que for passar perto de algum coqueiro, aí repara aí o que aconteceu com isso. Aí ó, situação, esse coqueiro, quase por cima, esse coqueiro tava antigo, aí se quebrou, ó, torou, de ponto dele, aí caiu aqui na pista. Aí eu vou virar aqui pra vocês verem, aqui sempre tem coqueiro, ó, vai tomar cuidado, ó, tá vendo? A maioria é toda antiga aí, pode ocorrer o risco de cair, de acidentar. Valeu, tamo junto. Qualquer dúvida aí, deixe aí nos comentários que vai tá sempre respondendo. Valeu pessoal. Tchau.